O velho, reflete a glória que revela os meus defeitos na vida Sim, essa música me identifico muito Porque Jesus Cristo pagou um preço muito grande por nós E é por isso que nós temos a oportunidade de adorarmos Porque o maior vilão somos nós Temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor Porque o grande preço Ele pagou para mim e pela sua vida Verdade, é uma música muito bonita Eu observei na internet, gente, que as pessoas quiserem ouvir essa música Se você vai lá no YouTube, você vai descendo lá Tem muito gente que fez Porque é uma música muito requisitada Então, ela vai estar disponível Essa quarta-feira agora, gente, às 18 horas Está no canal de uma língua oficial Vamos lá, chega lá, Raquel, se inscreve no canal Dá aquela força, gente, tá certo? Para a gente poder alcançar mais as vidas, gente Com certeza, o louvor é que alcança a alcança a vida E temos a certeza que você vai ser impactado através desse louvor Porque não é qualquer música Que é uma música que veio do trono dos céus para a sua vida É, beleza, beleza Gente, então, quarta-feira, às 18 horas Vamos estar junto lá com esse lindo trabalho, tá certo? Então, nós vamos absorver a vida de vocês Tamo junto Beijo Tchau 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 Tchau